A gente passa a estudar agora o nexo causal como elemento do fato típico aqui dentro do direito penal. O nexo causal ou relação de causalidade é elemento que compõe o fato típico. O fato típico pode ser subdividido em quatro elementos, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A gente tem um vídeo para cada um desses elementos. Aqui a gente vai estudar o nexo causal. O nexo causal pode ser compreendido como o vínculo entre a conduta do agente e o resultado. Em outras palavras, é demonstrar que o resultado é produto da conduta. É importante destacar que não há nexo causal nos crimes formais e de mera conduta. Aliás, na estrutura do fato típico desses crimes, não há sequer resultado. Isso não significa, contudo, que o crime não produz resultado material, ou seja, resultado naturalístico. Como a gente já estudou no tópico resultado, na tipicidade, o crime formal, diferente do crime de mera conduta, ele pode até produzir resultado material. Todavia, esse resultado é irrelevante para a consumação que ocorre, em verdade, em um momento anterior à produção do resultado. A produção do resultado em crime formal é mero exaurimento. Os crimes formais e de mera conduta possuem apenas conduta e tipicidade. São os elementos que constituem aí essas duas espécies de crime. Quanto às teorias sobre o nexo causal, como é que funciona? Há três teorias que tentam explicar o nexo causal. São elas, teoria da equivalência dos antecedentes, teoria da causalidade adequada e teoria da imputação objetiva. A teoria da equivalência dos antecedentes é a regra adotada pelo Código Penal. Sobre o tema, observe o que dispõe o artigo 13 do Código Penal. Diz o seguinte, relação de causalidade, artigo 13. Segundo a teoria da equivalência dos antecedentes, é causa do resultado tudo aquilo que contribuiu para que o crime ocorresse da forma como ocorreu. Nesse cenário, para saber se determinada conduta é causa para o resultado e, portanto, causa do crime, a gente precisa se perguntar, sem essa conduta, o resultado teria ocorrido da forma como ocorreu? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Na hipótese de ser positiva a resposta, então a conduta é, sim, causa do crime. A teoria da equivalência dos antecedentes não diferencia a causa da concausa. O problema é que, ao equiparar tudo à causa, a gente pode seguir até o infinito. Imagina, por exemplo, que X compra uma arma e, em seguida, mata Y com tiros. Nesse exemplo, o tiro é causa do resultado morte da forma como ocorreu. Contudo, a compra da arma também é causa do resultado morte da forma como ocorreu. E a gente pode ir seguindo. A gente pode concluir que a venda da arma pelo vendedor também foi causa do resultado morte da forma como ocorreu. E, nesse cenário, a gente pode ir seguindo até o infinito. Observa que é possível dizer, por exemplo, que a fabricação da arma foi causa do resultado. Já que, não fosse fabricada, X não teria comprado e, como consequência, não teria matado Y da forma como ocorreu. A doutrina chama isso de regressos ad infinitum. Existe, por isso, um limite. Trata-se do limite subjetivo, pois pautado em um elemento subjetivo, o elemento do dólar e da culpa. Por isso, imputa-se a responsabilidade penal apenas quando houver dolo e culpa. Esse é o limite. Em paralelo, a gente tem a teoria da causalidade adequada. O que é isso? Segundo essa teoria, será a causa do resultado apenas aquilo que, por si só, produziu resultado. Essa teoria foi acolhida pelo Código Penal, contudo, diferente da teoria da equivalência dos antecedentes, ela vai ser uma exceção. Observe o que diz o artigo 13, parágrafo primeiro do Código Penal. Diz o seguinte, ó. Superveniência de causa independente. Parágrafo primeiro. A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. A teoria da causalidade adequada é adotada quando há, cumulativamente, um, causa relativamente independente, dois, superveniente e três, que, por si só, produziu o resultado. Imagina, por exemplo, que X dispara com arma de fogo em Y com o objetivo de matar Y. Então, ele tem ânimos decante. Y, contudo, ele é socorrido. Durante o caminho para o hospital, a ambulância sofre um grave acidente, levando Y ao óbito. Imagina que, nesse exemplo, fica comprovado que a morte de Y decorre de um traumatismo crâniano provocado pelo acidente, e não pelo disparo da arma de fogo de X. Nesse exemplo, a gente tem o seguinte, ó. A primeira causa, tiros, e a segunda causa, o acidente. Observa que a segunda causa, que é o acidente, ela é relativamente independente, pois Y só está na ambulância em razão da primeira causa, que é o disparo. A segunda causa, então, é relativamente independente e superveniente, pois é posterior à primeira. Além disso, a segunda causa, o acidente, por si só, produziu o resultado morte. Nessa hipótese, o agente não responde pelo resultado, mas apenas pelos atos praticados até aquele momento. Trata-se de forma bastante clara da aplicação da teoria da causalidade adequada. Por fim, dentro do estudo das teorias da causalidade, existe ainda a teoria da imputação objetiva. Essa teoria, diferente das anteriores, não tem previsão no Código Penal. Contudo, parte da doutrina e jurisprudência admite a sua aplicação no Brasil. Isso porque a teoria da imputação objetiva nasce com o objetivo de complementar a teoria da equivalência dos antecedentes. Como a gente analisou anteriormente, um defeito grave, um problema grave apontado pela doutrina em relação à teoria da equivalência dos antecedentes é o regressus ad infinitum. O limite, por isso, é o elemento subjetivo, ou seja, o dolo e a culpa, como a gente já explicou. Significa dizer que vai ser imputada a responsabilidade penal nessa teoria apenas quando houver dolo ou culpa. A doutrina aponta que esse limite é subjetivo, pois está pautado em um elemento subjetivo, em um elemento psicológico, que é o dolo ou a culpa. A teoria da imputação objetiva tem como parâmetro a teoria da equivalência dos antecedentes. Todavia, o limite será também objetivo. O limite objetivo aqui é o risco proibido. O limite objetivo, o risco proibido, ele é analisado antes de aferir o limite subjetivo, ou seja, o dolo ou a culpa. Segundo o limite objetivo, só haverá causa de um resultado na hipótese da conduta criar ou incrementar um risco proibido. Ou seja, não há nexo causal na hipótese da conduta criar ou incrementar um risco permitido ou diminuir um risco proibido. Risco permitido é aquele que é autorizado pelo ordenamento jurídico. Imagina, por exemplo, que João quer matar o seu avô pra ficar com herança. Pra tanto, o que o João faz? Ele adquire uma passagem aérea pro seu avô viajar pra outro país e simplesmente vai torcer pro avião cair. Imagina que nesse exemplo, o João desde o início torce pro avião cair e ao final o avião cai e o avô morre. Olha que interessante, pela teoria da equivalência dos antecedentes, existe uma conduta dolosa de João, porque ele compra a passagem aérea acreditando no acidente, existe um resultado morte, por avô, e existe um nexo causal entre a conduta de comprar a passagem e o resultado morte. Observa que existe nexo causal pela teoria da equivalência dos antecedentes, já que, segundo essa teoria, é causa tudo que, de alguma forma, contribuiu para que o resultado ocorresse da forma como ocorreu. Nesse exemplo, a dolo na conduta de João, logo, se quer o limite subjetivo, tem aptidão pra afastar o nexo de causalidade. Ele compra com a intenção, esperando que o avião fosse cair. Por isso, pela teoria da equivalência dos antecedentes, João pratica o fato típico. Pela teoria da imputação objetiva, contudo, não há nexo causal na hipótese da conduta criar ou incrementar um risco permitido. Por isso, muito embora a viagem de avião possa apresentar uma certa margem de risco, trata-se de um risco permitido, porque é autorizado pela legislação. Por isso, não há, nesse exemplo, segundo essa teoria da imputação objetiva, o nexo causal e, portanto, não haveria fato típico. 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 Típico.